O julgamento do réu Edione Pessoa da Silva foi adiado para o ano que vem. Ele é acusado de assassinar Nilce de Souza Magalhães. A vítima era ativista do movimento atingidos por barragens e foi morta com um tiro no acampamento onde vivia na antiga Mutum Paraná. O crime aconteceu em janeiro deste ano, mas o corpo dela só foi encontrado seis meses depois, submerso no Rio Madeira. O júri foi adiado a pedido da defesa do réu, que alegou que o resultado do exame tanatoscópio não foi anexado ao processo, no prazo que poderia ser até três dias antes do julgamento. Por causa disso, a juíza Kelly Regina deferiu o pedido. Os familiares da vítima lamentaram o adiamento do julgamento. Segundo eles, a demora em anexar o resultado de um exame ao processo demonstra descaso e incompetência da segurança pública do Estado. E esse laudo, assim que o corpo da minha mãe foi encontrado, ele foi feito acho que com 30 dias e foi encaminhado a quem solicitou o laudo, que foi a delegacia de homicídios. Esse laudo constava pronto na delegacia há mais de três meses, só que por alguma omissão ou por negligência ele não compôs o processo. Ele só veio para cá ontem porque eu fui na delegacia, expliquei a situação para o doutor Francisco, falei, doutor, ele está alegando a falta do laudo. Ele falou, mas como o laudo está aqui? Eu falei, deveria estar no processo. Ele falou, não, está aqui, eu vou mandar agora lá. Mas ele só teve ciência do laudo ontem às 10 horas da manhã. E todo fato novo que entra no processo tem que ser dado para as partes três dias de conhecimento antes do júri. E não foi dado isso a ele. Com toda razão, o júri foi adiado. Acho que ela foi muito prudente em ter adiado, ao invés de ter feito um júri que poderia ser anulado. Mas assim, a negligência disso, gente, é algo absurdo. Sem ter como enterrar a mãe até hoje, as filhas agora amargam à espera por um novo julgamento. E mais uma vez a falta do DNA vem confrontar a minha família. A gente não pode enterrar, eu não posso ter certidão de óbito da minha mãe. O júri não foi feito mais uma vez pela omissão do Estado e não fazer um DNA. O que é um DNA para o Estado de Rondônia? O que é um DNA? O que é um laudo que fica pronto há três meses numa delegacia e ninguém manda para um processo, para um júri ser adiado? Para eles não é nada, mas para a minha família, quem seja por justiça, é muita coisa. O sentimento de descaso, de injustiça, é muito difícil. É muito difícil.